Cara, assim, igual você falou, a do Corinthians é a maior torcida do Brasil junto com o Flamengo, é torcida gigantesca, pessoal apaixonado, fanático e tudo mais, tipo, empurrava o time, sempre me apoiou e tudo mais, mas foi o que eu te falei, né, cara, eu tive pouco tempo no Corinthians, tipo, não consegui me firmar, não consegui, tipo, ficar meu nome assim na história do Corinthians jogando bastante, o tempo que eu joguei sempre me apoiaram, mas de história que mais me impressionava, assim, quando eu pisava no gramado mesmo era do Bahia, porque quando você pisava ali, tanto do Pituácio quanto da Arena ali, você pisava, você sentia a sensação diferente, o povo baiano é diferente e o time quando tá num bom momento, a torcida é diferente, a torcida empurra, empolga e, tipo, igual eu te falei, tava na fase boa, quem não quer jogar na fase boa, a torcida te apoiando, as coisas dando certo e creio, assim, que pelo momento a melhor, a torcida que mais impressionou foi a do Bahia.